Música Yeah, 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 oh, tô na turbina na pista mano, olha só quando é que você se envolve, me chega em funk, eu chego o adiante e continuo a vibe do parque do Tony, oh, tava tocando no funk, chorou, ouçou o sacaninho, pesou no sacramento, pisou na sua cara e ainda morou, sacaninho Olha como que eu faço esse R.A.V, cê chega pesado no improvisado, só que infelizmente você vai perder, realmente é o baile do nome, cê vai esfu-der Lá, quem foi pisoteado foi pituir, aqui na batalha é você, mano, na verdade não se esqueça, apanha o trono que passou por de nós e tem, ela foi pisoteada no baixo de cabeça, mano, mano, por isso que eu falo, eu sabe aqui a tranquilidade, irmão, sabe o baile é diferente, não tem lança aqui, não tem caia do irmão, realmente, mano, fui no baixo de cabeça, por isso que não pode ir, você viu que é tão difícil, cê bate-cabeça, tentando ganhar, oh, o que eu posso fazer, mágica é bom, cê quer entender, Dessa vez, mano, eu voltei, pode ter certeza com o ódio pra amassar, eu bato cabeça querendo ganhar, mano, na verdade aqui eu demonstro, depois eu vou bater cabeça pensando como eu vou gastar esse sujeito fono Ele pensa ainda em como ele vai gastar, impenetente uma parada, mano, eu vou te explicar, sabe por que que você vai pro céu, você vai perder para o Kael, eu já sei como que eu vou gastar, vem, gente, ele é o que eu Faz barulho pra batalha Quem finalizou foi a minha direita o Kael, quem acha que deu Kael, faz barulho Já, quem discorda e acha que deu Bonaparte, faz barulho Então, Bonaparte ao zero Vai cima, vai cima, vai cima, vai cima Vem, 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 vem Espora, 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 espora Espora Espa, um, eu tenho que ensinar Cê sabe que vai começar a sessão, bate a cabeça aí, irmão Sabe por que você é a fraca, tá na dança? Pra mim já tem um irmão, você tá pancada e não lança É isso que você não entendeu, na pala Cê lança as pernas de balanças, rima pra lá Ah, você tá ligado que esse é o conceito Cheiro de lima pra lançar no seu peito Cê não entende, eu errei Se tivesse na batida, cê sabe que era ler Não, você não entendeu, esse é o proceder Cê lança as suas pernas e eu lança o meu CD Cê tá ligado, ei Você é moleque, e na batalha eu te ensino a lançar rap Ah, você sabe que eu chego na disciplina Amando seu CD na batalha, amando a rima Porra, vai tomando o curso de fuder Eu quero rimar e bater em você Ah, você quer, mas querer não é poder Cê tá ligado a sua atividade E com certeza, eu não sei o meu CD E a sua que cê leva, tá escrita no encarte Aham, 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 aham Então tô escrevendo um livro e um articionário E a sua que eu te dei, tá no meu sumário Que é uma visão, essa é a levada E não começa a julgar o livro pela fala Ah, pela capa, mas a capa eu arranquei Eu vou lá contra a capa, escrito que eu sou rei Colega, mana, tá ligado, eu posso vir É nascido pra ser rei e eu nasci pra ser de si Ah, nascido pra ser rei, cê se fuder O que que adianta ser rei se o reinado desceu Ó, você sabe ir pro improvisado Porque pro seu reinado não precisa ser passado Não, mas eu sou rei, sou rei de lua canta Do jeito que eu faço, frio, do jeito que cê desanda Entendo uma parada, freestyle, recorda Espreita a coroa do filho da minha coroa Bate palma, bate palma Desceu, 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 desceu Só vem, Buenaparte, só vem, pera aí pra quem começa DJ Big Buenaparte chamando a responsa Vamos que vamos Tudo certo, Big? Solta, pai Sem medo do boi Ei, ei Aqui só tem cria que não tem cria do meu Hore de carro só vindo no freio DJ Mas de carro do trem Mas de carro do trem Aqui só tem cria que não tem cria do meu Hore de carro só vindo no freio Mas de carro do trem Mas de carro do trem O geto O Eu não pipes igual pá, que eu houve igual bronã Sério que a rima te logra Agora eu posso quece tudo pro tempo Bona que soluciona Até porque sério, o que eu falo agora Essa é a disciplina Eu al���o em tempo que eu abri no tempo Mano a plate limit dura na rima Mas Roman Tô sem cria no Cê tá ligado, meu Não entende que eu vou pro entender Com certeza, você tomou um melzinho com o flip hat E na batalha é que se fosse por você Isso que você não tem que fazer não proceder Cê tá ligado mano, entende que procedeu Hã, com certeza pra fazer um vlog não tem Não é você que rima igual eu Eu tomei o melzinho e te furti na rima Mas numa verdade sério que a rima escolta Já ouvir a pala do flip hat Como um melzinho a boa, a baleia sempre volta Hã, baleia na verdade Sabe como eu falo que essa é a nevada Nada porque toda a beira sempre volta Só que hoje seu montão vai pra tomar a ferroada A beira, com a baleia Cê tá ligado que você se sua rima É a beira, tá na beira Cê tá ligado que não tirou por cima Mas você se enganou Cê tá ligado que falando de melzinho E na batalha é que você é fraco Cê tá doce pra caralho, pô, não tem medo pra mim É meu Deus, que perdendo para você Mas você é no ânimo, tá deve E aí você passei na bala, eu ganho de você Já que você é a beira, eu te explico na palmeia Hã, baleia na verdade Sabe como eu falo, que é meu dojão Quando eu tô te chamando o acupressado Tô mostrando que eu me faz a albeia do pô Cê tá ligado que eu mando aqui nessa parada Com certeza, cê não me expulsa na colmeia Você que é abelha, verde e amarelo E você se vai falar Hã, isso aqui você se enganou Cê tá ligado, pás, você entende que essa é a nevada Hã, você que é abelha Cê tá ligado que eu mando aqui nessa parada Na verdade, eu tô é rindo da sua cara, amiga Porque a sua rima não tá nada linda Por que que você ganhou a manguejada Eu acho que uma abelha picou a sua língua Hã, baleia na verdade Sabe como eu te explico na fim Por que a parte tá passando forte É, de tudo e também é Que eu sou de MC Hã, realmente ela tricou a minha língua Cê tá ligado que eu não se eu vi Coitidela, abelha picou a minha língua Porque ela avontou aquele do marido do meu melzinho Isso aqui você não me entendeu, um sapatinho Cê tá ligado, velho, que eu falo de um R.A.P Pisar é sentimento Esse argumento é muito mais do que ganhar só de você Sem mais delongas Quem finalizou Foi a minha direita, amiga Quem acha que deu, amiga, faz barulho Já Quem escolhe e acha que deu bom na parte Faz barulho E bem-vindo para a próxima fase